O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, crianças, tudo bem? A professora Ana Paula chegou para dar as boas-vindas, para começar a semana com vocês, agora em língua portuguesa, porque eu sei que vocês estavam com a professora Genô, com a professora Joyce, numa aula de matemática. Então, se ajeite, porque agora vai ter um momento muito legal, uma das aulas que eu adoro fazer, aos professores que acompanham, bem-vindo também, grandes parceiros nossos, junto com os responsáveis. E falando em parceria, a professora Vivi também é minha parceira aqui. Bem-vinda, professora. Bom dia, Ana Paula, é sempre muito bom estar aqui. Bom dia, segundo ano, uma semana maravilhosa para a gente, depois de um longo dia de descanso, todo mundo com as energias recarregadas. Bom dia, professores. Bom dia para você, que está aí do ladinho dos nossos pequenos. Boa aula. Vamos lá, vamos já começar a descobrir. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Começar a ir para o momento de aula para revelar tudo que a gente tem pela frente hoje. Começando pelo quê? Pelo objeto de conhecimento e pela habilidade. Quando a gente fala em objeto de conhecimento, a gente está falando de uma produção de escrita. Quando eu estou falando da habilidade, eu falo de segundo ano, tratando o quê? Planejar e produzir textos conhecidos de diferentes gêneros, considerando a situação comunicativa, o tema assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero. Ou seja, crianças, a gente vai produzir um texto. A gente vai dar continuidade. E tudo isso precisa ser feito com muito cuidado para a história continuar tendo aquele gostinho da mesma história, não mudar o sentido e tudo mais. Então, vamos lá um pouquinho para a gente trazer a nossa personagem e descobrir qual que é o título da aula. Olha só. Escritores Mirins, parte 1. Vamos lá que eu vou testar a minha caneta para ver se eu consigo marcar a leitura. Escritores Mirins, parte 1. Olha só, vocês já estão acostumados com a professora. Toda vez que eu falo em parte 1, é que vai ter continuidade. Então, é um começo. Aproveite que para a gente, né, professora Vivi, dar a sequência disso, a gente precisa garantir muito bem essa aula. Sim. E eu já quis chamar como escritores Mirins. Eu não falo para vocês que eu gosto muito da questão de escrever, de produzir. A oportunidade é de vocês. E vocês vão descobrir que a gente pode fazer muita coisa com a imaginação, desde que a gente tenha o cuidado na hora de fazer essa produção. Então, vamos lá. Vamos começar a descobrir o que vem de desafio para vocês hoje. Porque eu acho que dá para fazer uma escrita gostosa desafiando, tornando diferente, né, professora Vivi? Sim. A gente vai se sentir realmente escritores. Só que todo escritor precisa planejar. Você acha que quando você assiste uma novela ou assiste alguma série, não foi planejado? Não foi feito antes? Toda aquela situação da escrita para os atores estarem fazendo a cena? Então, foi. Aqui também. Só que a gente vai começar por partes. Por quê? Porque a gente precisa saber construir muito bem feito. Não fazer dando conta e esquecer da qualidade. Então, vamos lá. O desafio de hoje, olha lá, ela diz assim, o desafio para nossos escritores mirins é escrever um novo final para o conto, vamos lá, para o conto O Reino do Lago Verde. Então, eu estou perguntando mesmo, vamos lá, vamos escrever, vamos fazer o desafio para os nossos escritores mirins. Escrever um novo final. Então, a gente já vai trazer, aqui a gente já traz a referência do que a gente vai continuar. Quando a gente vai continuar uma história, será que eu posso trocar? Será que eu posso colocar personagem? Será que eu posso sumir com um personagem sem nenhum sentido? Se a história está falando de uma situação, eu posso mudar para outra? De que forma eu faço tudo isso? E o que pode e não pode? É o que a gente vai fazer hoje. A gente vai começar a pensar nisso, não é, professora? Isso, produção do final de um conto, não é? Já pensou se a gente começa uma história falando de uns personagens, daqui a pouco aquele personagem deixa de existir? Você já viu isso, professora Vivi? Não, por isso precisa ficar bem atento à parte inicial do texto, porque a gente precisa garantir a coerência na parte final. Garantir o que está sendo falado, qual tema vai ser o outro, tudo isso precisa existir. E essa explicação é importante porque não é só nessa reescrita, nesse momento, quer dizer, reescrita não, de escrita de final, nessa produção de autoria. Existem outros textos, crianças, que vocês podem produzir que vão agir da mesma forma se você souber acompanhar nessa aula. Você pode utilizar nas outras escritas. Por que eu estou explicando isso? Para entender que quando a gente ensina algo para vocês, é algo para vocês levarem para a sua vida, em momentos de escrever, seja para uma atividade na escola, seja para um texto que vocês estão escrevendo, como é bom planejar para fazer com muito carinho e fazer bem feito. Então, vamos lá. Olha só, e aí eu já ponho a pergunta que o nosso amiguinho colocou ali. De que forma deve acontecer a produção do final do conto? E aí é bacana vocês estarem conversando, até muito, aí trazendo com os professores, trazerem para nós, assim, como é que vocês acham que deve acontecer? Eu já dei algumas dicas, a professora Vivi também contribuiu com muito carinho para a gente ter. Isso, lembrando que nós vamos fazer a produção de um texto, um texto de autoria, não é uma reescrita, é um texto de autoria. Porque quando a gente fala de reescrita, a gente vai reescrever algo que já existe. Já está pronto. Está garantido. Quando a gente fala nessa produção de escrever um novo final, é uma autoria. Vocês vão ser autores. Por isso que é Escritores Mirins, eu dei o nome. Porque vocês podem dar a direção que quiser. Texto de reescrita, quando pede, tem que garantir aquilo que já aconteceu na história, que vocês já conhecem, não é, professor? Isso. Então, e aí a gente pede o seguinte, de que forma deve acontecer, como é que vocês pensam que deve acontecer essa produção? Como é que eu vou fazer? Ah, eu posso escrever fazendo uma mudança? Eu posso fazer continuando? Eu posso... Tudo isso são perguntas que vocês precisam fazer e interagir. E tentar entender que quando a gente vai, mesmo produzir um final, ele precisa ter um sentido. Ele pode ter a ideia que você quiser, mas ele precisa manter uma continuidade no texto. Porque senão fica estranho. Imagina eu contar uma história e, de repente, eu mudar a história do chapeuzinho e fazer um final lembrando da princesa. Aí você fala, oi? Do nada apareceu? Por isso que é importante, né, se atentar a todas as informações da parte conhecida do texto que a gente vai apresentar daqui a pouco. Prestar bastante atenção na parte conhecida, que vai ser a primeira parte. E outra, a gente precisa retomar o texto. A gente precisa estudar esse texto, perceber o que tem nesse texto, para dar continuidade, para ficar muito com sentido aquilo que vai ser dado de final. Vamos fazer isso junto? Vamos começar? E aí a gente vai fazer na prática isso. Aí eu vou contar mais um detalhezinho sobre essa história. Quando a gente lê O Reino do Lago Verde, eu apresentei uma versão para vocês. Essa tem uma outra versão, ela tem uns detalhes que aquela outra não tinha e muda um pouquinho a história. E essa é a graça da gente estudar esse texto. E não simplesmente dizer, ah, eu já conheço, a professora já leu, né? É importante. Por quê? Daí nós vamos conseguir trazer tudo o que tem nessa versão. Continua tendo o Lago Verde? Continua. Mas na leitura a gente vai entender o que acontece. Vocês estão preparados? Pega o caderno, deixa a sua anotação, se for o caso. Porque isso é importante nessa leitura. Se a gente vai pensar no final, fazer algumas anotações é muito importante, mesmo que sejam apenas sua, neste momento. Depois a gente vai interagir com o coletivo. E ao mesmo tempo, fazer a leitura para entender essa leitura e produzir o final. Mas vamos lá. Está na hora da gente já começar. Olha só. Vamos fazer a leitura junto? E eu vou explorar a leitura junto com vocês. Vou usar o marcador de texto. O Reino do Lago Verde. Produzido pela professora Ana Paula Gujomim. Vamos começar nossa história. E fiquem atentos para perceber o que vem nessa versão. Porque isso aí vai me ajudar na hora de continuar ela. Era uma vez um reino chamado Lago Verde. Sua beleza encantava qualquer visitante. Quando se aproximava do tal lago que deu nome ao reino. Então aqui ele está me contando que tudo começa no reino do Lago Verde. E conta também de onde veio esse nome. A beleza desse lugar. Sua cor era única. Um verde suave e quase transparente. Isso permitia enxergar todos os seres que habitavam o lago. Olha só. Quando começa essa parte. No começo você tem que começar a tentar entender o que ele está falando. Sua cor única. Um verde suave e quase transparente. Ele não está me dizendo ainda o que é, né professor? Ele está me dando ideia. Quando termina esse parágrafo. Fala assim. Isso permitia enxergar todos os seres que habitavam o lago. Aí eu entendi que está na parte da história descrevendo ainda o lago. Entre eles podíamos encontrar a salamandra aquática, tartarugas, rãs, sapos, diversos peixes. Entre outras espécies. E aqui começa a descrição dos seres. Por isso que ele fala, entre eles podia. O que é esse eles? Os seres que existiam dentro do lago. Então por enquanto, o que a gente tem de informação? A história de ser um reino, do lago verde, do nome. Como era esse lago? O que habitava esse lago? Vamos continuar. Só o mago Gael sabia da magia daquela água, do lago. Por isso, era o guardião junto com os duendes. Agora começou a aparecer os personagens. Que é importante a gente perceber. Porque não é eles que vão construindo toda a história? As ações dentro da história, o conflito, o problema, a solução. Então fiquem atentos. Porque a gente vai ter que, quando a gente pensa numa reescrita, né professora? A gente tem que pensar nesse destino. Então apareceu o mago Gael, que é guardião, junto com os duendes. Vamos para o próximo. Por incrível que pareça, tinha o vilão noturno, tentando causar problemas no lago. Sabe por que ele era chamado de noturno? Porque só aparecia de noite para assombrar a paz do reino do lago verde. Certa noite, noturno, olha só. E aí a gente percebe, neste momento, a gente percebe que a história tem os três pontinhos. Deixa eu até apagar um pouquinho mais para... Não, está aparecendo. Está aparecendo aqui. Nesse momento, a gente vê que a história nossa parou. O final vai começar, esse momento que a gente vai começar a pensar na continuidade desse texto. Então o que eu preciso perceber? O que eu preciso manter? Se eu tenho a situação de ter um reino, onde tem um lago, o personagem eu preciso me preocupar. Porque esses personagens que eles construíram, todo o movimento da história. Sem personagem não tem história. Isso, e essa reticência aponta que a gente vai ter que terminar esse conto, criar um final para ele. E ao mesmo tempo, os personagens, eles têm característica, eles têm um perfil. Eu posso perguntar para vocês? Eu acho que de cara vocês conseguem me responder. Quem que é o vilão? Quem é o que faz o papel que não é do bem? Que apronta todas? Responde, pode responder. Tem um professor, às vezes, que está junto com você. Interaja. O noturno. A gente já tem... É importante, porque daí eu preciso decidir nesse final se o noturno vai virar bonzinho, se o noturno vai aprontar, se o noturno vai fazer, não sei. Mas, por enquanto, eu preciso entender como a história está antes de construir o final. Essa produção de final, ela dá direito de a gente fazer o que quiser, né, professora? Sim. Mas o que vem antes, a gente tem que, pelo menos, conhecer para saber o destino, para saber o que vai fazer. Então, para a gente pensar na nossa história, a gente já começa a ter que organizar algumas ideias. E esse é um momento importante. Entender a história. Vocês acharam muito diferente? Vocês perceberam qual que foi um... Eu considero um grande detalhe dessa história, na mudança de versão? Porque na outra versão, não aparecia uma palavrinha. E isso muda até a característica do conto, ou seja, o tipo de conto. Será que vocês perceberam? Os professores perceberam o que aconteceu também? Porque tudo isso faz sentido para a história se tornar mais... É que se eu falar, explicar, eu vou dar dica. Quando a gente tem claro o gênero, a gente consegue garantir, né? Isso, isso. Olha só, quando a gente fala do noturno, apareceu uma palavrinha que caracterizou ele diferente. Quando fala de assombrar. Na versão anterior, ele não assombrava, não se usava esse termo. Só usava que ele causava problema. E isso vai dando uma característica para esse texto, né? Mas é detalhe para outra aula. Eu só quis chamar a atenção, porque o noturno ganhou uma característica a mais, de assombrar. Assombrar a paz. Mas vamos para a parte agora, de começar por bem detalhado as características do personagem. Porque amanhã a gente vai fazer o texto escrito. E ter bem definidas as características dos personagens ajuda na hora que a gente for fazer a produção do nosso texto. Eu vou tirar as marcações, porque a gente precisa fazer uma atividade sem essas marcações. Vou botar mais um. Trazer meu texto para cá. Pronto. Descobri uma forma mais rápida de tirar marcação. Belezinha. Opa. Pronto. Vamos construir a nossa atividade. Vamos perceber um pouquinho que para a gente chegar numa escrita, não adianta a gente fazer tudo de uma vez. Existem etapas, né? Professora Vivi está aqui do meu lado, que não deixa eu mentir, né, professora? Não, com certeza. E não são poucas, né? Não. A gente é bastante exigente. Então, a gente desafia, a gente coloca para pensar, a gente faz um pouquinho mais devagar para que todos façam. A primeira parte dessa produção a gente já fez. Então, quando a gente vai produzir um texto de autoria, a primeira parte é se apropriar do texto, fazendo o que a gente fez aqui. Lendo para a gente conhecer o conteúdo desse, né? Conhecer o cenário, conhecer os personagens, porque eles que vão dar condições da gente criar um final coerente aí. E também a questão da gente conhecer para começar a dar o final coerente e usar a imaginação de forma coerente. Porque, às vezes, eu não consigo trazer um final... Eu tenho um final tão legal que não faz conexão com a primeira parte. E se isso não fizer, não dá certo. Primeira parte já fizemos, a leitura. Isso, a leitura. Vamos para a segunda. Vamos fazer a atividade para perceber o que a gente tem dos personagens para dar continuidade. E depois garantir amanhã se a gente vier deixar eles com essas características ou se a gente vai mudar. Por que não o vilão ficar bonzinho? Ou por que não o mago Gael ter uma outra mudança de comportamento, de atitude? Ou os duendes? Sei lá. Mas tudo isso, a gente precisa fazer essa atividade para começar a garantir a segunda etapa. Olha só, a gente vai identificar os personagens. E a descrição da ação de cada um deles. O que eu preciso? Olhar um texto novamente. Quem anotou, lembra que eu falei? Anota. Pode ter anotado, contribua, participe. O professor sempre está junto. E a gente precisa trazer primeiro os personagens e pensar na ação deles. O que está acontecendo na história? O que dá característica para esse personagem? Porque sabendo muito claro isso, eu decido se na minha autoria ele vai ficar daquele jeito ou se ele pode mudar. E se ele continua na história ou ele acaba tendo outro fim. Combinado? Então, se a gente pensar em personagem, qual é o personagem? Vamos pôr primeiro um personagem. E vamos por ordem? Vamos dar desafio? Segundo aninho, né? Primeiro a gente dá sempre uma deixa de... Não, não. Vamos pensar na história, na sequência em que eu li para vocês. Qual é o primeiro personagem que aparece? Será que você já responde de primeira? Qual que é o que já traz uma marca de detalhe? Vamos lá. Quais são os personagens da nossa história? Os professores também podem participar. Responda para os seus professores. Crianças, participem. É importante. Essa aula é de vocês. Pensa bem. Acho que eles conseguiram. Qual foi o primeiro personagem que apareceu lá, né? Na nossa história? Sim, sim. E aí a história aqui, olha como é bom a gente pensar também, voltar no texto. Poderia voltar no texto? Poderia. A gente poderia vir e fazer a retomada do texto aqui, ó. Qual que é o primeiro personagem? Mais um. Voltou. Essa é a primeira parte do meu texto. Dá uma olhadinha aí se você acha o primeiro personagem aqui para poder fazer a resposta de lá. Eu já achei, professora. E eu acho que eu já vou dar a segunda dica. Tem o primeiro e o segundo personagem. Tem dois personagens aí. O primeiro personagem aparece nessa ordem. O primeiro e o segundo. Vamos ver se vocês acertaram? Vamos lá para a tela que a professora precisa? Primeiro personagem que aparece... Olha só. O primeiro personagem que aparece é o... Mago Gael. Mago. Gael. Gael. Você acertou? Você acertou muito bem. Se não acertou, fica atento. A gente vai conseguindo pegar o jeito, acertar, se a gente começa a interagir mais e prestar atenção. O segundo personagem que aparece são os duendes. Duendes. Era essa que estava no mesmo parágrafo. Se a gente voltar, depois a gente vai retomar uma parte lá. Estavam lá os dois. E o outro personagem? Que eu acho que ele ganha um grande destaque na história, né? É o vilão da nossa história, né? É o vilão. Noturno. Então vamos lá escrever. Olha lá. Noturno. Poxa vida. Eu consegui perceber que esses são personagens que eu preciso continuar. Mesmo que o desfeixe da história seja de que depois eles somem ou desaparecem. Mas tem sentido ele continuar. Agora eu preciso entender o que cada um trouxe de ação, de característica, de ponto forte para a gente entender a história. O que o mago Gael tem em relação à ação dele? O que ele é? Qual a característica dessa ação dele dentro? Será que vocês conseguem lembrar? Pensa um pouquinho. E é importante porque é ele que salva na outra versão, né? E aí? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto? Vamos voltar aqui? Esse movimento de voltar nos permite pensar quando a gente não lembra. Eu tenho certeza que tem gente que já falou assim. Ah, ele é o guardião. Mas é importante eu perceber esse elemento dentro do texto. Olha só. Quando a gente encontra aqui, ó. Mago Gael. A gente continua lendo, ó. Sabia da magia daquela água do lago e por isso era o guardião. Ele protege o lago verde, né? Junto com os duendes. Qual que é a ação dele? A característica dele é ser guardião. Vamos escrever lá. Proteger o lago verde. Dos duendes. Então a gente pode detalhar lá que ele é... A ação dele é... Proteger o lago verde. Proteger. Ele era o guardião. O lago. Vou pôr o lago só para resumir que é mais fácil. Ou seja, vou colocar o escrever aqui embaixo entre parênteses. É o guardião. A ação dele é guardião. O mesmo, os doentes, que é proteger. O lago. Junto com o mago, né? Junto com o mago. Ele também era um... Isso. Os doentes também são guardiões. É, guardiões. Também era... E o noturno? O que eu preciso? O que eu preciso enxergar no noturno? Qual que é o ponto que ele mais... Que tanto na outra versão como essa aparece. Que é forte dele. Que a gente sabe que é forte do vilão. Causar problemas. Causar problemas. Então vamos lá. E a professora Ana Paula falou juntinho com a gente. Causar problemas. Causar. E a gente pode lembrar... Problemas. E a gente pode lembrar mais um detalhe que apareceu naquela palavrinha que eu comentei. Ah lá. Cristina já colocou. Assombrar. Assombrar. Que é uma diferença nessa versão. Vou colocar entre a palavra. Assombrar, paz lá, né? Assombrar. 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 Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Assombrar, paz. Assombrar, paz. Assombrar, paz. Olha só. Percebendo esses detalhes, essas referências. E aí? O que a gente pode fazer? Porque amanhã a gente vai ter que fazer alguma coisa com a história. A gente vai ter que dar aquele fechamento para a história do jeito que a gente achar que a imaginação pode levar. Mas seguindo algumas referências, né professora? Sim. Você já pensou o que o noturno pode acontecer, professora Vivi? Ou pelo menos já imaginou? Isso. Vai depender da relação que a gente tem com aquele, com a parte inicial, né? Como aquela parte inicial tocou a gente e vai despertar o desenvolvimento. Você? Ah, eu já, não, eu já pensei em várias versões. Tanto que essa história é uma das que dá para criar bastante coisa. De repente, ele já ficou na minha outra versão, ele já ficou bonzinho. Ele fica bonzinho. Ele resolve o problema dele. E uma dica, não vale repetir aquela versão da professora. A gente precisa fazer uma versão mais criativa ainda. Quais dessas referências amanhã a professora vai trazê-las? Porque a gente vai direto na escrita amanhã. É uma outra etapa. Então, o que a gente aprendeu um pouquinho? A começar o planejamento nosso. A pensar da onde? A questão da estratégia de ler, retomar leitura quando necessário, perceber os personagens, as referências que a gente já tem no texto. E agora, a gente vai fazer na próxima aula o quê? O fechamento disso. É criando o outro final. Fazendo a escrita. Como a professora vai ser escriba, é um pouquinho mais, a gente vai reduzir uma etapa, porque a gente vai fazer junto, né, professora? Quando vocês fazem vocês, a gente ainda pode retomar o texto de vocês de várias formas, que é bacana. E aí, a gente vai deixando também a avaliação para vocês hoje. Porque a gente está caminhando sempre, construindo o Centro de Mídia junto, né, professora? Precisa. É importante essa avaliação para que a gente possa cada vez mais melhorar e contribuir com o trabalho dos professores e dos alunos e pais em casa. Sim. E como já sobrou, hoje a gente termina a aula com uma folguinha de alguns segundinhos, que não parece, mas aqui é muito, né, professora Vivi? Trinta segundos na TV. Bastante. A gente tem como agradecer tudo o que acontece sempre em aula, mas vai pensando, o que vai acontecer? Já vai conversando com o seu professor, para o seu professor trazer aqui no chat para a gente. O que a gente pode falar desse noturno, desse gael, do duendes, de repente duendes, pode aparecer personagem novo, não pode? Traz, porque daí eles interagem e amanhã a gente faz a história, que vocês criaram, que é importante para nós, né? Sim, nós vamos produzir juntinhos amanhã. Sim, e é gostoso isso. É muito bom vê-los escrevendo junto. Afinal, vocês são os escritores mirins. E hoje a gente encerra, né, professora Vivi? Uma linda semana para vocês, que a gente tem uma linda semana, uma semana de muito trabalho, mas sempre juntinhos, um contribuindo com o trabalho de novo. Sim, da mesma forma que a gente traz muita parceria aqui, vocês conosco. Tchau, gente. Obrigada. 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 Obrigada.